A OTAN, uma das maiores alianças militares do mundo, emitiu recentemente um alerta que merece atenção. A possibilidade de um conflito total com a Rússia é real e pode ocorrer nas próximas duas décadas. Este aviso, longe de ser alarmismo, baseia-se em avaliações concretas feitas por especialistas militares, refletindo a seriedade da situação global. A tensão crescente entre a OTAN e a Rússia tem sido alimentada por vários fatores, sendo a guerra na Ucrânia o mais proeminente. Este conflito, longe de ser apenas uma disputa regional, possui implicações globais significativas. A invasão russa da Ucrânia não só demonstrou a disposição do Kremlin em usar força militar para alcançar seus objetivos geopolíticos, mas também uniu o Ocidente em uma resposta de apoio substancial a Kiev. No entanto, este apoio também revelou lacunas na prontidão militar dos países da OTAN, levando a um aumento nos investimentos em defesa. O almirante Rob Bauer, chefe do Comitê Militar da OTAN, enfatizou recentemente a necessidade de preparar não apenas as forças armadas, mas também a sociedade civil, para um possível conflito com a Rússia. A ameaça russa é levada muito a sério e requer uma resposta abrangente, declarou Rob Bauer. Suas palavras destacam a urgência de fortalecer a defesa em todos os níveis, desde as forças militares até as infraestruturas civis. A guerra na Ucrânia evidenciou a capacidade da Rússia de empregar táticas de guerra híbrida, combinando operações militares tradicionais com cyberataques, campanhas de desinformação e sanções econômicas. Este tipo de abordagem, que visa desestabilizar adversários sem um confronto militar direto, tem sido uma marca registrada da estratégia russa, como visto na anexação da Crimeia em 2014 e na interferência em eleições ocidentais. A capacidade de Moscou de influenciar eventos sem entrar em batalhas convencionais representa um desafio significativo para a OTAN. A resposta da OTAN tem sido fortalecer sua capacidade de responder a essas ameaças híbridas. Exercícios militares de grande escala têm sido realizados para melhorar a prontidão e testar novas estratégias, enquanto a presença militar na Europa Oriental foi reforçada como medida de dissuasão. A OTAN também está investindo pesadamente em tecnologias emergentes, como inteligência artificial, sistemas autônomos e defesa cibernética, vistas como cruciais para manter a superioridade militar sobre a Rússia. A retórica agressiva do presidente Vladimir Putin, incluindo declarações alarmantes sobre a proximidade de uma terceira guerra mundial, reflete uma postura cada vez mais belicosa. Putin tem sido claro em suas intenções de resistir à expansão ocidental e proteger o que vê como os interesses estratégicos da Rússia. A modernização das forças armadas russas, incluindo o desenvolvimento de novas armas nucleares e a realização de exercícios militares de grande escala, são indícios de uma preparação contínua para possíveis confrontos com a OTAN. Os arsenais nucleares continuam a ser um fator de dissuasão importante. Tanto a Rússia quanto vários membros da OTAN, Estados Unidos, Reino Unido e França, possuem capacidades nucleares significativas. A doutrina da destruição mútua assegurada sugere que um conflito nuclear é improvável devido às consequências catastróficas para todas as partes envolvidas. No entanto, a crescente ênfase da Rússia no uso de armas nucleares táticas como meio de escalar para desescalar um conflito convencional, adiciona uma camada perigosa de complexidade às tensões atuais. A crescente militarização e a retórica beligerante não são os únicos fatores de preocupação. A guerra na Ucrânia também revelou deficiências nas cadeias de suprimentos militares ocidentais. Muitos países da OTAN descobriram que seus estoques de munição e equipamentos eram insuficientes para um conflito prolongado. Isso levou a um aumento nos gastos com defesa e a uma renovada ênfase na produção de armamentos. Além disso, a dependência de tecnologias avançadas e a necessidade de infraestrutura cibernética robusta tornaram-se evidentemente cruciais. No entanto, a OTAN não está apenas reforçando suas capacidades militares. A Aliança está também trabalhando para construir resiliência em suas sociedades civis. Programas de conscientização e preparação para ciberataques, campanhas de desinformação e outras formas de guerra híbrida estão sendo implementados para garantir que os países membros estejam prontos para enfrentar essas ameaças de maneira eficaz. O cenário geopolítico atual exige que líderes políticos e militares considerem suas ações com extrema cautela. A história mostra que, embora as guerras frequentemente comecem apesar dos esforços diplomáticos, também podem ser evitadas ou resolvidas através de negociações rigorosas e concessões mútuas. Com armas nucleares em jogo, a necessidade de diplomacia e contenção nunca foi tão crítica. A pergunta que permanece é, será possível reduzir as tensões entre a OTAN e a Rússia nos próximos anos? O futuro deste conflito potencialmente devastador dependerá da capacidade de ambos os lados de encontrar um terreno comum e evitar a escalada para um confronto total. A esperança reside na diplomacia, nas negociações e na construção de confiança mútua, mas o caminho à frente é incerto e repleto de desafios. Diante desse cenário, você acha que a OTAN deve manter sua postura firme contra a Rússia ou buscar uma abordagem mais conciliadora, mesmo que isso signifique fazer concessões a Putin? Deixe sua opinião nos comentários. Para mais análises sobre o mundo militar, não se esqueça de ativar o sininho, deixar seu like e se inscrever no canal. Acompanhe-me para mais informações detalhadas e discussões sobre os principais acontecimentos globais.